Um beijo a todos, no coração, de verdade. Há um tempo para todas as coisas. Nós vivemos durante três dias um tempo de poderosa semeadura e muitos encantamentos, como foi esse momento do Daniel. Muito obrigada pela tua presença entre nós, querido. Gratidão. Nós temos uma sequência de acontecimentos até que possamos, às 19 horas, fazer um ponte-vírgula. Porque o Festival Mundial da Paz é um evento que continua, em outro momento, em outro local. E, a causa da paz, todos estaremos engajados nela para sempre. Nós vamos começar...